E aí galera, aqui quem fala é o Arkans, e sejam todos bem-vindos a Montyblade 2 Bannerlord Fiz uma sede desse jogo quando ele lançou e depois eu nunca mais joguei O jogo recebeu várias atualizações, melhores improvements e eu tô com um PC novo Que na época que eu jogava esse jogo, eu não conseguia rodar ele, porque o PC não aguentava tantos soldados na tela Esse é um jogo onde você monta uma equipe, uma equipe não, um bando de soldados, você vai recrutando E você luta contra outros grupos generais, lords, etc Você pode ter cidades, pode conquistar castelos, é um jogo maneirão O PC civil já rodava, ele morria nas batalhas, porque era muito soldado Fiz uma live, recebi esse jogo e ele rodou de boas, eu botei até um mod aqui que aumenta o limite de soldados Você pode botar ainda mais soldados no campo de batalha e aguentou de boas Então, vamos fazer uma nova série, tá? Eu tô com esses mods aqui instalados Nada demais, esse aqui ele muda algumas coisas do jogo, inclusive bota mais soldados Mas nada muito grave, beleza? Eu não vi se tem tradução desse jogo na comunidade, talvez tenha, cara, eu acho que tem Eu vou procurar instalar, tá bom? Pro próximo episódio, mas nesse episódio vai ficar em inglês, mas eu boto no próximo episódio Uma tradução, você vê que esse jogo ele é meio sandbox, tá? Ele não tem muito uma história bem foda, tá? É um jogo mais de você explorar o mundo e batalhar, beleza? Vamos lá A cultura de uma personagem Vlandians, Sturgeons, Império, Batalhas, Kazudz Cara, eu gosto dos vans, os vans são legais porque você ganha mais experiência de tropa das batalhas Só que esse aqui também não é muito difícil Uma vez que você pegou os últimos soldados, o último nível dos soldados, eles não vão evoluir mais mesmo Então é um bônus bem inútil Eu gosto muito desse bônus dos Kazudz, cara Porque você se move 10% mais rápido no mapa É muito bom pra você pegar alguns inimigos que às vezes estão em alta velocidade, entendeu? A alta velocidade, né, cara? Vamos lá, eu não vou jogar com o Xing Ling, não Eu vou jogar com esse cara, Shad Olha isso, cara Calma, deixa eu desafastar aqui Puts, mano, o cara tem muito cara de Shad, né? Vocês viram a mágica que eu fiz aí, galera? Vocês viram a mágica que eu fiz? Olha só, olha a mágica, olha a mágica Não tem como, cara É a minha aparência aqui no jogo, cara Não tem como, velho Eu peguei um preset já feito aqui do personagem, tá ligado? Ele tá com alguma cicatriz? Quer cicatriz? Acho que não, né? Skin type, acho que não tem cicatriz nenhuma Tem sim, não quero cicatriz nenhuma, não, velho Porra, nada de cicatriz na minha cara, mano Agora a gente vai escolher o nosso passado Da onde a minha família veio? Tá, eles eram mercantes, pessoas de tribo, fazendeiros, xamãs ou nomads Dependendo do passado dos meus pais E do meu desenvolvimento de criança até adulto Eu vou ter bônus diferentes, né? Nessas características, né? Que é vigor, controle, performance, acho que é É praticamente, ó Isso aqui é combate, tá bom? Isso aqui é arquearia Isso aqui é atletismo e cavalaria E ferraria Cunning são estratégias e decifrar, digamos Pegar mais luz, esse tipo de coisa Social, na minha opinião, o mais importante de todos Que é carisma e principalmente liderança Que é muito importante E comércio, é o mais usado, cara Social E inteligência, que também é bom, né, cara? Aqui é administração, medicina e engenharia Eu vou fazer um personagem focado em social Que na minha opinião é o mais importante, tá? Então eu vou pegar aqui, ó Mercantes Mercantes é bom, por causa que a gente ganha ponto aqui Mercantes e xamã, cara Os dois são interessantes, velho Mercantes você ganha mais dinheiro Só que xamã também é interessante Pra ter um pouco de medicina Mas eu vou pegar mercantes, beleza? Agora, quando eu era criança, tá ligado? Quando eu era criança Eu fui notado pela minha habilidade de liderança Por eu ser briguento Entendeu? A atitude em relação aos números A forma como eu tratava as pessoas Eu vou dizer isso aqui, tá? Então, o gidente de criança já era muito chegado em pessoas Beleza? Quando cresceu, eu passei a maior parte do meu tempo Aí ele fala assim Na cidade Observando as pessoas treinar Entendeu? No meio das gangues E tudo isso vai dar bônus de diferença Como eu falei Eu vou focar mais aqui em... Olha, cara Esses dois são bons, hein, velho Esse aqui é interessante Ele dá carisma e comércio Mas não dá leadership Esse aqui dá leadership Vou pegar esse aqui, ó Com meus tutores Caralho, mano É um nobre, velho Praticamente, né? Na fase de adolescência, tá? Eu cresci E a guerra nunca esteve tão distante, tá? Treinei na cavalaria Treinei pra ser guarda Treinei de scout Aqui Nada vai mudar o social Aqui é a minha parte de combate Eu vou pegar Eu acho que eu vou pegar isso aqui, ó Eu vou ganhar bônus de cavalaria E de arquearia Que eu acho bom pra caramba Beleza? Na fase... Um pouco antes de começar a fase adulta Meu maior sonho era derrotar um inimigo em batalha Liderar uma caravana Blá, 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 blá Vamos ver o que mais dá lá em social Aparentemente isso aqui Liderar uma caravana, tá vendo? Ó Vamos pegar isso aqui Bem comerciante Nobre Barra... Não sei Tá? E agora escolher o meu background Que eu fiz de fato Depois que eu saí da casa dos meus pais Por assim dizer, né? Isso aqui é muito bom Eu organizei os comerciantes To break out Esse aqui eu acho que é o seguinte Os meus comerciantes foram Tipo Escravizados Eu organizei uma rebelião Pra gente fugir Então isso aqui vai dar muito ponto em social Pra gente, beleza? Isso aí Nosso personagem tá pronto Vai ser o Arcanthus O maluco é muito ché de velho Olha lá, velho Isso aí Ele é um mercante É esse aí Quem quiser fazer igual Tá aí Eu vou deixar no mais realístico Difícil Que é o mais difícil, tá? Tudo no realístico Menos o movimento, cara Porque eu gosto do movimento rápido, cara Eu não gosto do movimento devagar, não, velho Esse aí Estamos prontos pra começar o jogo Tá? Termina um pouco Mas é assim que funciona o jogo Pra gente É assim que funciona o jogo Eu vou cortar o tutorial, tá bom? Porque como eu falei O jogo não tem nenhuma história lá Muito foda A história é A gente tem que achar Onde tá o nosso irmão que sumiu Eu acho que é isso Se não me engano Arkham Arcanthus O nome do meu reino O nome do meu clã, na verdade, né? E eu vou botar um cachorro Que cachorro animal legal, velho Como símbolo Esse aqui é o quê? Não sei, parece um coiote Tem dois cachorros, cara Qual o cachorro que é o mais legal? Esse cachorro é o mais da hora Isso Tá bom assim Diminuiu um pouco esse cachorro aí Isso Estamos aqui no mapa É... O jogo não é assim Tem batalha, literalmente Pra quem não viu Só que pra isso Tem que ter, literalmente Uma batalha rolando E não tem nada Vamos ver nessa cidade aqui já Eu quero ver se eu começo A participar dos torneios Pra mostrar uma batalha pra vocês Já que no começo Não tem um, literalmente, soldado Mas, ó Por exemplo, aqui tem 30 pessoas Eu consigo atacar Teravelmente uns 30 Só que eu vou morrer Porque eu não tenho ninguém, né, cara? A gente vem aqui nos torne... Nas cidades E geralmente tem Não, nesse caso não tá rolando um torneio Mas às vezes rola um torneio Eu consigo, literalmente, entrar Dentro da cidade, tá? Eu vou mostrar pra vocês Pra quem não conhece o jogo E você consegue explorar A cidade inteira Tá? Cada cidade é diferente É... O mapa mundo é bem grande Assim que carregar Ó, aqui estamos Engraçado O meu cavalo não veio comigo, mano Eu odeio quando isso acontece Mas, ó Tipo, você consegue literalmente Entrar, sabe? No lugar E... Conversar com as pessoas E ir nos lugares Só que os jogadores Eles não fazem muito isso Às vezes vão direto no cara Como se fosse um Fast Travel Mas o jogo tem Em traspos A sua vida, né? Por assim dizer Ó Dá pra conversar, tá vendo? E saber um pouquinho da história Às vezes do lugar Dá pra você Virar um comerciante Comprar um comércio E ter o comércio pra você Meio estranho essa manhã, né? Tá, fuck Tá Vamos sair É... Eu preciso começar a recrutar as pessoas Eu venho aqui, ó Recrutar tropas E eu clico aqui, ó E recrutei quatro carinhas E praticamente isso, né? A gente vai começar a fazer isso Eu vou começar a comercializar também Eu vou comprar as coisas que estão barato Eu tenho um mod aqui Que ele automaticamente vê as coisas que estão barato Já compra pra mim É algo que dá pra fazer manualmente Mas ele já faz automático Tá? Ó, eu perdi grana Mas, tipo, em compensação Essa grana aqui eu consigo É... Aproveitar ela, né? Olha, eu acho que no começo, galera Eu não vou focar em ter muitos soldados Porque eu tenho que pagar manutenção nos soldados Entendeu? Eu vou ter alguns soldados Só pra me defender Tipo uns 10 Tipo uns 10 soldados bem treinados De preferência a cavalaria Pra gente se mover rápido Entendeu? Mas eu não quero ter muitos soldados não Beleza? Ó, vou vir nessa cidade aqui Vamos ver se dá pra ir pra arena Caralho, sim Tem arena também, cara Puta que pariu, mano Vamos lá, cara A gente vai ter os 10 soldados iniciais Que vão me acompanhar Beleza? Vamos combinar? Pelo menos no começo Até eu ter um certo renome Uma grana, tá? E vai ser só 10 soldados No começo Até o começo Depois a gente vai aumentar Mas esses são os 10 soldados iniciais Que a gente vai ter E eu não vou passar disso Ó, se eu lutar com esses caras aqui Eu vou morrer Tem 23 soldados Que arma que eu tô usando, cara? É uma espada Hum... É uma arma relativamente boa, cara Mas eu acho que não dá pra matar eles não Tá ligado? Vamos ver se a gente consegue recrutar A gente tenta Se a gente morrer A gente volta no save, véi Só pra mostrar um pouco de diversão pra vocês aí Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai dar Vamos salvar Porque vai dar zica aqui, cara Certeza Caralho, é muita gente, cara Eu tô com algum arco? Tô Infantilidade! Muita! 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 Footman! Soldados, vocês conseguem Morreram todo mundo Estou duvidando que eu consigo, cara Eu consigo sim, velho Eu sou o Arcanthus, o homem do povo Já tomei uma na perna aqui, velho Mano, eu tenho um cavalo, cara Cavalo é uma arma estratégica Sem igual, né E tem 22 balas precisas Balas precisas de flechas Dá pra atirar em movimento Mas o meu carinha é muito bosta ainda em movimento Ó, matei um Eu tenho que ficar Fazendo isso aqui pra o parquearia, cara Geralmente você consegue atacar com o arco andando a cavalo Sua camira fica muito zoada Muito zoada mesmo, tá E eu não tenho nível Se eu tivesse nível, daria Mas eu realmente não tenho nível, cara Um tiro na cabeça mata esses caras aí Teoricamente dá pra matar todos eles aí Se eu tivesse nível em arquearia Porque tem cavalo, eu consigo fugir, tá ligado Bem, vou ficar gastando aqui as minhas flechas em off Vamos lá Última flechada Vamos fazer valer a pena Errei Bem, agora vem a parte mais difícil, cara Se eu tivesse armadura e uma arma a distância boa pra atacar Seria muito easy Eu amo um cavalo rápido Mas eu não tenho uns dois, cara Meu cavalo nem sequer troteia direito, velho Matei um Só que meu cavalo vai cair daqui a pouco, cara E o meu cara não tem nada de atletismo Então ele vai simplesmente Morrer muito easy Muito easy, velho Meu cavalo não tem armadura nenhuma, velho Ele é só um cavalo, né, velho Ele tem que, velho Não é uma máquina de guerra, né Mas, ó, matei vários deles, velho, cara Mas eu acho que não vai dar, não, velho O que aconteceu? Meio tão correndo Caralho, cara Acho que tão correndo Desistiram, velho Ô, porra Aí sim, cara Aqueles caras não desistiram ainda Mas esses aqui desistiram Eu vou matar eles, velho Quem sabe matando esses, aqueles caras desistam, né, velho E é bom pra treinar também cavalaria e espadaria, né Eles vão fugir aqui agora, miserentes Tá, vamos lá, né, cara Falta três Esse cara aí é o pior Ele tem uma armadura Ele é tipo líder Pior Looter Inimigo inicial do jogo Pior Boa, matei Se tiver esse arco, cara Se não me engano, eu consegui ir no corpo dos caras que morreram e recuperar as flechas Mas é muito trabalho Vem em si ainda, cara Eu falei, cara Cavalo, velho Cavalo, velho Cavalo Você não vai fugir não, cara Eu vou te pegar Antes que você fugir Miserente Fugiu Aí, vem em si Matei pra caralho Teve uns caras que não morreram dos meus Eles só ficaram machucados É... Um Na verdade foram vários, cara A gente consegue upar eles agora, tá vendo Eu peguei dois prisioneiros Mas Peguei alguns itens E principalmente Um peito pra caramba Aqui nessa luta, né, velho Porque eu matei os caras praticamente sozinho, né É... Vamos pegar alguns bônus aqui Esse aqui Eu ganho experiência todo dia Com as minhas tropas Esse aqui Eu consigo vender itens mais Por preços melhores Cavalaria, né Esse aqui aumenta a minha Manumbrabilidade É bom E aos pouquinhos Estou aumentando meu nível de arquearia Que eu vou botar os pontos aqui Pra gente upar rápido isso aí, cara Porque é muito importante Na verdade a arquearia Ela é mais importante no começo do jogo, né Porque Que nem vocês viram, né, cara Com um arco A gente consegue Eliminar esses luthers muito fácil Ainda mais se você tiver precisão, cara E um arco bom Você mira lá É um tiro e acabou-se, cara É... Mas depois que você tiver, tipo Centenas de soldados Você, cara Como soldado Não vai fazer diferença no exército, entendeu Você vai ter soldados muito bons E aí Nessa parte do jogo Geralmente O seu impacto Como um guerreiro É muito diminuído, né, cara Muito diminuído A arena não tá aqui ainda Eu quero participar de uma arena Aqui com vocês Mas não Não dá pra mostrar ainda Cara Eu tenho que ver Eu quero ter cavalos aqui comigo Quem que evolui pra cavalo aqui? Cadê meu exército, cara? Pare São os recrutas imperiais, né Eles evoluem pra Cara, eles não evoluem Porque eu quero não, velho Eu vou ter que recrutar Os caras da Vlandia Os caras da Vlandia Que é esse reino aqui Eles têm uma evolução bem maneira, velho Vamos pra lá Porque Cada cultura nesse jogo Ela tem soldados Que são bons pra Um tipo de coisa, né Então Os nortenhos aqui Eles têm uma infantaria muito boa, né O Império, no geral Eles são Mediano Eles são bons em tudo Tá Né Os caras aqui Eles são tipo mongóis Então eles são bons Cavalos arqueiros Esses caras aqui Eles são bons Cavaleiros de lança, né Esses caras aqui Eu não lembro Que que eles são bons, tá Aqui do Que são tipo os arábicos Aqui, né E esses caras aqui Também não lembro Que que eles são Esses caras aqui São os melhores arqueiros Se eu não me engano Tá Tem um nobre aqui A gente tem que conversar Com os nobres Que é uma da nossa quest Que a gente tem A gente tem que conhecer Dez nobres Só que às vezes Não funciona, tá ligado Sei lá Bem, vamos lá Ai meu Deus Ui Caralho, cara Será que dá? Vocês viram que Que dá, né Vocês viram que dá Mas eu vou evitar Beleza Eu vou evitar Lutar com esses caras aí Ai, agora fodeu Agora fodeu Vem cá, caravana Me ajuda Me ajuda, caravana A caravana vem junto Pra ajudar Se eu não me engano Mas a gente tá A gente tem mais velocidade Que eles Por isso que é bom Dez por cento de movimento Lá É muito top Faz diferença, cara Faz diferença pra caralho Ó Aqui a gente recruta Os Vlandias E os Vlandias Eles já evoluem Pra esse cara aqui É o Vanguard, tá vendo? Esse cara aqui é um É top pra caralho Eu gosto do Sargento também É... Eles não tem arqueiras Muito bons Mas eu vou recrutar eles Pra ter só cavalaria A gente vai ter só cavalaria Aqui, tá ligado? Os Dez Solas Iniciais Vão ser só cavalaria Vandian Esses caras aqui, cara A gente vai ter dez Esses caras aqui Zica, velho Zica pra caralho Beleza? Então vamos recrutar É... Eles Vamos ver o que a gente tem Pra vender aqui Vamos vender as coisas E a arena Finalmente uma arena, cara Só que eu tô sem vida Vamos recuperar um pouquinho de vida A gente só passar o tempo mesmo Minha vida recupera bem rápido Quando a gente tá na cidade Então a base é oito Aí... Por ter uma cidade A gente ganha... A base é onze Por estar numa cidade A gente ganha mais oito No caso, né? Só que a vida aqui Não faz tanta diferença, cara A gente vai morrer em dois hits Praticamente, tá? Então vamos lá pra arena Antes que o torneio acabe Nessas arenas A gente costuma ganhar Equipamentos muito bons Ao invés de comprar A gente vai na arena Que já dá um capacete fodinho Tá vendo? É uma equipe Quatro versus quatro Uau, eu vim a cavalo Muito bom Vamos aí Eu sou muito ruim, cara Nisso Vai se foder Se fosse com arco Eu teria acertado mais Mas é bom Eu tô acima de cavalo Opa, caralho Tá, aqui é x1 Geralmente eu tipo Nossa, eu detesto Eu não gosto dos torneios Na avlândia É por causa disso, cara Você não tem escudo Geralmente são torneios De cavalo Que rola aqui Porque a avlândia É um povo de cavaleiros Entendeu? Só dois, cara É eu acerto o primeiro Ele me acerta o primeiro Ai, cara Tá vendo? Eu falei que o final é de cavalo Acertei o cavalo dele Vixi, Maria Isso, isso, isso Isso, isso Esse negócio Ele tem uma habilidade Ah, essa habilidade aqui Meu, é muito top Isso aqui, cara Ele pode me matar De fácil ainda, cara Se eu não tomar cuidado Só que já tem um bom caminho andado Aqui agora, cara Porque eu não gosto De lutar com esses caras De lança no chão Eles são muito chatos Tá vendo? É foda, cara Porque a lança dele É muito comprida, cara Ele vai acabar me matando Esse cara ainda É uma lança dele Em qualquer lugar Eu morro Praticamente Nem sei se eu vou dar cavalo Porque é muito difícil Ter controle Ó Quer ser tão no cavalo Vai Vamos descer essa porra aí Desce, desce Porra Mano Não sei o que eu apertei Que ativou A porra do Caralho, mano Como é que tira esse modo aqui? Vixe, Maria, mano Aí, tirei Legal Cadê a minha lança agora? Eu acho que eu joguei ela fora Maneiro, cara Vai, cavalo Para, cavalo Para Se eu vencer isso aqui Vai ser foda, mano Desce, cara Odeio, cara Odeio Odeio Lutar com Com lança Vai morrer aqui Quem tiver o escudo Quebrado primeiro, cara Praticamente Três de dano Porque ele está cheio de armadura Ele é um cavaleiro, velho E eu aqui estou plebeu Uau Uau Vixe, Maria Quase, cara Quase, cara Acertei muito ele Mas Né É difícil Nesse caso Vlândia O cara era Quase foi, cara Quase foi Foi isso que eu falei Aqui na Vlândia É um pouco difícil Vencer nesses torneios Eu acho, pelo menos A gente podia participar Num dos torneios aqui, cara Deve ser tudo focado Em arquearia, né, cara Em arquearia Eu já sou um pouco melhor Vamos lá Eu falei que eu vou ter 10 Eu tenho mais do que 10 Mas vai que vai morrer, carinha Estou planejando que essa galera Vai morrer Eu vou comprar algumas coisas aqui Pode ser Comprar ovelha Não tem ninguém para recrutar É bom fazer umas quests Na verdade, cara Vamos ver se tem um torneio aqui Vamos participar de mais um torneio aí Tá bom? É difícil vencer Mas vamos lá É a mesma esquina Só que agora eu estou de Estou de De Ixi, eu não vou vencer não, cara Estou muito fodido, cara Só confia que ninguém vai me acertar, cara Só vamos confiar que ninguém vai me acertar Eu preciso de um cavalo, velho Boa, um cavalo aqui, cara O cavalo já me dá a possibilidade de fugir, velho Acho que a gente vai vencer aqui, cara Mas por vir das dúvidas Eu vou me certificar de ter a arma, cara Ó, não falei que é uma bosta Uau Muito bom Usando o cavalo como shield Ah, perfeito, cara Ixi, fodeu Nem fodendo eu vou de frente com esses caras aí, mano Tem que ser muito louco, velho Por que os caras fazem isso na vida real, velho Tem que ser muito doido, velho, pra fazer isso, cara Nem fodendo, cara Nem no jogo eu consigo fazer isso Imagina na vida real os caras que faziam isso, mano Tem que salvar o meu parça aqui, cara Boa Vamos lá, vou matar esse cara com estilo, velho Peraí Vou matar ele com estilo, velho Boa, bem na cabeça, é nóis, cara É nóis, agora É nóis, agora Outra, outra, outro RNG aqui, ó Ai, meu Deus, é muito, velho, é muito tenso isso, cara Ai, meu Deus, é muito, velho, é muito tenso isso, cara É tenso demais essa porcaria aqui, velho Vai, eu vou com estilo, cara Eu vou com estilo também, mano Se é macho, me enfrenta aí num duelo, velho Se é macho, é, vem cá, vem Vem cá Nem queria mesmo um cavalo, velho É só desperdício de... Pior que... Ai, sabe usar cavalo muito bem, cara Lanceiro, velho Vem cá, velho Vem cá, velho Vou ficar aqui no lado da pedra Você vai fazer o quê, o Kurn? Kurn 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 Vou ficar aqui E aí, vai fazer o quê? Fica aí no cavalo, velho Fica O cavalo não vale nada se o terreno não ajudar, meu amigo Que... Mente estratégica, cara Vem, vem, dá o charge aí, velho Olha o charge aqui, ó A pedra esperando o teu charge Vem, dá o charge aqui, velho Ixi Eu vou esperar ele vir e vou defender e vou atacar depois que eu defender Aí, agora eu vou pra cima dele Aí, agora eu vou pra cima dele Isso aqui vai demorar, galera Ó, o cara querendo criar embalo, velho Que embalo que você vai criar? Você não vai ter embalo nenhum, velho Ah, mano, vai cagar, velho Desce desse cavalo, Kurn Vou ficar bem na parede, mano Ai, meu, isso vai demorar muito, velho Boa O cara caiu em cima da fogueira ainda Eu vou montar no cavalo dele Em si, ganhei um capacete Noice Vamos lá Boa Boa Gostei, gostei Gostei Já estamos ficando um pouquinho equipados Um pouquinho equipados Não tem nada de recrito nessa cidade, mano Que isso, velho É uma bosta, velho Bem, galera Vai ter série do jogo, tá? Assim eu espero Tomara que tenha views, tá? É... Vamos... Eu não sei o que eu vou fazer do jogo Em relação no... Estratégia Eu só vou jogar, galera Tá? E vamos tentar dominar o mundo aí Meu nome é Arcandos Espero vocês no próximo episódio E até mais